Flagrante de assalto na Baixada Fluminense. Roda as imagens, coloca na tela pra mim. Presta atenção, gente, ó. Uma câmera de segurança registrou toda a ação dos criminosos. Eles chegam aí nesse carro prata. Presta atenção, ó. Dois bandidos armados descem do veículo e rendem as vítimas que estão no carro branco. Um deles foge com o veículo da vítima. Você vai ver, em seguida, ó, foge com o veículo da vítima. O outro criminoso volta para o carro prata e sai na direção contrária. Isso, infelizmente, aconteceu na Baixada Fluminense. É algo, Carregosa, que vem acontecendo e muito. É aquele roubo de oportunidade. Vai aquele conselho para as pessoas, principalmente que tem um carro bonitão, um carro de luxo. Irmão, chegou no portão de casa, feche o carro e perna para que te quero. Porque senão, Carregosa, a gente vai ver cenas como essa aí. E a gente vê, assim, aí novamente, até juntando com outra matéria, o que é uma necessidade política pública? Aqui a gente tem o problema do quê? Do crime com violência. E foi muito bem dito pela doutora Flávia. É um crime que desestabiliza qualquer um. Porque no momento que o túnel é roubado, você nunca mais vai ser o mesmo. Você não vai mais sair de casa com a mesma tranquilidade. Ou seja, tu começa a sobreviver e não viver mais. Ou seja, você cria uma incerteza na sua vida. Aí, o que acontece? A gente tem uma situação que, assim, teve aumentos de pena recente para o crime de roubo, principalmente armado. Mas ainda não é suficiente. Então, você vê que, por exemplo, se tivessem quatro criminosos aí furtando, uma diferença de pena não é tão significativa deles saírem com um fuzil, botando um fuzil na tua cara. E aí, o que acontece? É muito mais fácil sair com um fuzil e te roubar. Então, você tem que ter, sim, um aumento de pena, que é uma tolerância zero, na verdade, no uso do emprego de violência em crimes. Por quê? Isso faz com que o próprio criminoso que a gente lida, aí tem que, assim, eu tenho que evitar primeiro que o cara vire criminoso. Agora, tem uns que já são criminosos e tem uns outros que vão virar criminosos. Eu tenho que diminuir essa quantidade. E aí, esses que já são criminosos, eu tenho que fazer com que eles ajam com menos violência também. Porque isso está dentro de uma política pública. Então, como eu faço isso? É uma tolerância zero a crime com violência. Então, o criminoso usou a arma, a tua pena vai lá para cima. Ou seja, o cara não vai mais sair. Vai fazer o cara fazer o quê? Qualquer lugar do mundo, se tu der mole com o celular, por exemplo, em Nova York, na Torre Eiffel, o teu celular vai desaparecer do bolso. Vai ter um pool de... Agora, ninguém vai chegar lá com uma faca ou com uma arma, botar na tua cabeça e pegar o teu celular. O policiamento de proximidade é muito importante, acontece em alguns bairros aqui do Rio de Janeiro. Onde eu moro, por exemplo, existe isso. Antigamente, eu chegava em casa, ouvia música dentro do carro. Hoje, eu saio correndo para dentro de casa. A verdade é essa.